O governo de Minas anunciou investimentos para executar obras de acesso ao hospital regional em Teoflotone. Mais de 15 milhões de reais serão destinados para essa finalidade que será realizada pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem. A reportagem está aqui, pode balançar. As atividades de construção no canteiro de obras do hospital regional em Teoflotone diminuem pouco a pouco. Segundo informações da administração estadual, quase 70% do prédio já está pronto. O hospital regional em Teoflotone é o maior em construção pelo governo de Minas. Os recursos são oriundos da pactuação entre o Estado e a empresa responsável pelo desastre ambiental de Mariana. Quando estiver pronto, vai oferecer cerca de 420 leitos, sendo quase 50 de UTI. Isso é mais do que toda a capacidade de vagas hospitalares oferecidas hoje em Teoflotone. Em visita a Teoflotone para inspeção do avanço da obra, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, confirmou a entrega das atividades em até 11 meses. Fiquei muito satisfeito que a previsão, pelo cronograma, nós vamos estar entregando essa obra aqui, muito provavelmente daqui a cerca de 10, 11 meses. Então, o Nordeste de Minas, Teoflotone e mais 70 cidades aqui, terão sim o tão sonhado hospital regional. A obra, que nós temos de lembrar, ficou paralisada há cerca de 8 anos, que foi vandalizada, depredada e que nós agora vamos entregar aqui para a região, fazendo com que a saúde fique cada vez mais próxima da Casa do Mineiro. O regional de Teoflotone está localizado em um terreno às margens da BR-116, no bairro Felicidade, na saída da cidade. O hospital vai receber pacientes de 60 cidades dos vales Mucuri e Jequitinhonha, onde vive uma população estimada em mais de um milhão de pessoas. O acesso à unidade hospitalária era a única dúvida do projeto. O diretor do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, Rodrigo Tavares, confirmou o investimento estimado de 15 milhões de reais para implantar o acesso. A gente concluiu o projeto executivo do acesso no primeiro semestre desse ano. A gente publicou o edital de licitação no dia 30 de agosto. A licitação é agora dia 7 de outubro. Investimento de mais de 15 milhões de reais do governo do estado para poder fazer com que o hospital fique pronto e tenha um acesso seguro. todos os pacientes, familiares, trabalhadores que vierem aqui ao hospital regional de Itaflotone. Segundo o diretor-geral do DR, as obras serão iniciadas ainda esse ano. A expectativa nossa é concluir a licitação ainda em outubro, para a gente poder ter assinatura de contrato, homologação no mês de novembro. E vamos dar ordem de início imediatamente para a empresa começar os serviços preparatórios, para poder assim também que o clima, que a chuva permitir, a gente fazer aí rapidamente a obra do acesso. A expectativa nossa é concluir o acesso antes que o hospital fique pronto, para a gente poder casar essas duas obras. O que seria o mais lógico, né? O acesso está pronto antes, né? A gente torce por isso.